Aquele abraço gente amiga, eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações do esporte aqui na TV Universo. Niterói Vôlei tem o quinto desafio pela Superliga B. Flamengo e Atlético abrem oficialmente a temporada de campeonatos organizados pela CBF. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esporte de hoje. E a bola sobe pela quinta rodada da Superliga B masculina de vôlei no próximo sábado às 7 horas da noite no ginásio do Canto do Rio. O confronto entre Niterói e Araucária pode estabelecer a equipe niteroense na liderança do campeonato. Lembrando que a entrada para quem for assistir a partida é um quilo de alimento não perecível que será destinado às vítimas de Petrópolis. E no domingo às 4 horas da tarde a bola vai rolar no estádio da Arena Pantanal para Flamengo e Atlético Mineiro na disputa da Supercopa do Brasil. Lembrando que o Galo venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil e por força do regulamento o Flamengo disputa a competição por ter terminado o Campeonato Brasileiro em segundo lugar. O duelo marca o confronto das duas equipes mais fortes do Brasil. E assim a gente completa mais um boletim TV Universo Esportes. Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu desejo a você um ótimo final de semana e na segunda-feira eu volto para atualizar tudo o que acontece no cenário esportivo. Bom final de semana a todos! Tchau, tchau!